A polêmica envolvendo os ataques do secretário de administração, Kennedy Forjarini, aos servidores públicos do município de Cidrolândia, causou indignação, chamou a atenção da Câmara de Vereadores e ganhou as ruas. O secretário é acusado de impor o terrorismo aos servidores. Os concursados que procuram Kennedy para reclamar de desmandos cometidos por seus chefes imediatos são humilhados, ouvem palavras de baixo calão e ameaças de demissão. Se os funcionários acham que ser concursado é motivo que não manda embora, eu vou provar para quem é mau servidor que eu mando embora, porque eu sou advogado. Além de expor seus conhecimentos advocatícios e intelectuais, o secretário manda um recado aos servidores e ameaça. Com medo de represária, diante a aproximação das câmeras, os servidores pediram para não serem filmados. Estamos aqui em frente à Secretaria de Obras, onde desde janeiro um grupo de servidores foi isolado dos demais funcionários. Eles estão cumprindo o expediente embaixo das sombras de um pé de jaca. E segundo o secretário de administração, corre o risco de ser exonerados depois de responder ao inquérito administrativo. Indignado, este servidor condena o autoritarismo do secretário. Eu acho que é uma falta de respeito com que ele vem falando sobre os funcionários públicos. Vamos dizer assim, como ele disse, está sentado debaixo do pé de jaca. Independente de qualquer forma, acho que ele tem que tratar o funcionário público com respeito, com dignidade, porque todos são pais de família, tem que ter o respeito principalmente dos órgãos públicos. E dessa forma que a gente vai caminhar para uma cidrolândia ainda melhor. Por quê? Porque a gente tem que tratar o próximo com dignidade, com respeito. E não é dessa forma que eles vão cobrar alguma coisa das pessoas, né, para melhorar a nossa cidade. Eu acho que tem que tratar as pessoas com respeito, independentemente do que ela é. Na Câmara de Vereadores, o assunto dividiu opiniões. O grupo de parlamentares intitulados 17, que são formados pelos partidos PSDB, PP e PT, saíram em defesa do secretário de administração. Para Cleidinaldo Cotócio, co-religionário político de Kennedy, perseguição a servidores não existe. Agora, perseguir não, isso não vem acontecendo. A pessoa que não quer, como funcionário público, trabalhar, e quer ficar sentada numa sombra, ele não pode ser chamado de trabalhador. Pastor Moacir Romeiro, do PSDB, foi além. Transformou em vilão o servidor que foi vítima do autoritarismo do secretário. Essa questão desse osso, desse funcionário osso, que se declarou atacado pela administração atual, eu vejo isso aí como praticamente uma ação incoerente. Enquanto o G7 saiu em defesa de Kennedy Forjarini, os vereadores da oposição condenaram as ameaças do secretário e exigiram do prefeito interino providências para que os direitos dos servidores sejam respeitados. Ele poderia ter tido outros meios ou silenciosamente ter resolvido o problema. O erro é mandar mensagens ameaçadoras. O erro é começar a generalizar. Eu vou pegar todo mundo na secretaria, mas quem que é você? Você é demissível, é de luto? Você pode ser mandado embora até amanhã, se o Pérez estiver juízo? O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Cidrolândia reagiu aos ataques do secretário, pediu respeito ao funcionalismo e disse não aceitar tratativas de humilhação. Olha, eu achei ridículo a posição do secretário. Sou advogado. Então ele expôs o que é a sabedoria dele, humana, do papel. Eu, com o pequeno conhecimento que eu tenho, com o pouco estudo que eu tenho, eu não teria coragem de dizer o que ele disse, que o servidor está com o rabo sentado debaixo do pé de jaca e que ele vai mandar embora. Não é assim. Eu acho que ele tem que ter respeito com o servidor público. Assim como nós devemos respeito a ele, ele deve respeito a nós. Eu não estou falando aqui politicamente. Eu estou falando aqui a respeito do servidor público ao qual eu represento. Agora, por que tem esses servidores que ficam durante o expediente sentados embaixo do pé de jaca mesmo? Eu acho engraçado, porque o poder público mesmo faz isso e depois ele quer criticar. Se eu trabalho com um caminhão, por exemplo, eu chego e falo, não, a partir de agora você não vai trabalhar mais no caminhão, você não vai mais trabalhar na máquina. Eles me tiram a máquina e põem outro. A culpa não é minha. Porque eu acho que não é assim que você talvez vai corrigir um servidor público. Você tem que chamar ele, sentar, se tiver algo errado, conversa com ele. Não é vai jogando um servidor assim e a gente se tem como eu como servidor. Nós somos um lixo. Nós somos descartáveis.